No dia 23 de novembro, foi realizado o 10º Fórum Internacional da Longevidade 2022, promovido pelo Grupo Bradesco Seguros. A programação do evento foi voltada para assuntos de arte e cultura, trabalho, ciência, educação e saúde para pessoas idosas, LGBTQIA+, cidade, ancestralidade e combate ao idadismo. Foram mais de 15 palestrantes para falar de temas relevantes ligados à longevidade. O Grupo Bradesco Seguros realiza o Fórum da Longevidade há mais de 10 anos. Esse é um evento super importante para nós, porque ele reforça todo o nosso conceito de proteção, todo o nosso conceito de cuidado. Para esse tema tão importante, por que tão importante? Porque o Brasil está envelhecendo. E este cerco vai ser caracterizado por esse envelhecimento que não tem retorno. No entanto, não é só fazer as vidas mais longas, e a gente quer que elas sejam também mais largas. O evento foi mediado pelo doutor Alexandre Kalachi, médico, gerontólogo e presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, e contou com as presenças da escritora Conceição Evaristo, no painel sobre ancestralidade, e do bailarino e coreógrafo Ivaldo Bertazzo, na conversa sobre arte. A plateia interagiu a todo momento com os palestrantes e se mostrou muito feliz com o conteúdo apresentado. É muito importante para mim, enquanto um jovem jornalista, estar aqui nesse evento, que fala justamente sobre a harmonia entre as gerações, porque eu acho que a gente precisa pensar a longevidade desde o início, não só quando a gente está chegando perto. Música Música